A Árvore que enverga Imagine um casal que se desentendeu. Para que os dois reatem um relacionamento, alguém tem que dar o primeiro passo. Esta é uma das ocasiões na qual a humildade é o elemento essencial para a união. Porém é interessante notar que enquanto que o fraco acha que é um símbolo de fraqueza falar primeiro ou ter a iniciativa na busca para a resolução do problema, o humilde não se preocupa com quem está certo ou errado. Ele simplesmente busca a paz e a reconciliação. Por isso Mahatma Gandhi certa vez declarou A Bíblia está repleta de alertas sobre a importância da humildade como símbolo de força. Um desses exemplos está no último capítulo do livro de Sofonias. Nesta sessão o profeta muda abruptamente de assunto da ira de Deus contra as nações vizinhas para a situação de Jerusalém. O texto revela que Deus estava decepcionado porque embora o povo judá tivesse visto o julgamento de Deus sobre as nações vizinhas, eles não estavam dispostos a honrar a Deus e aceitar a correção. Porém como uma gota de esperança no verso 12, a Bíblia declara que no meio da perdição haveria um grupo remanescente caracterizado justamente pela humildade. Veja Este texto é interessante pois ele aponta para o momento após o juízo que viria sobre o povo judeu. Depois que a tormenta passasse, diferente do que muitos imaginavam, não seriam os ricos e poderosos que sobreviveriam, mas os modestos e humildes. Estes ficariam em pé após a tormenta. De igual forma, se quisermos a força para sobrevivermos os temporais da vida, precisamos aprender a desenvolver a força da humildade. Ela nos capacita a estarmos sempre abertos ao aprendizado, avaliação dos rumos que estamos tomando e a ouvir atentamente os conselhos divinos. Sim, sua força da humildade é que pode nos tornar cada dia maiores e melhores. Como bem declarou o teólogo Agostinho de Ipona, Observa a árvore. Afim de crescer para cima, primeiro cresce para baixo. Primeiro finta suas raízes na humildade da terra, para depois lançar seus galhos ao alto céu. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. Peace.